Meu Samba Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu Samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu Samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho ver Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Você vale ouro Todo meu tesouro Tão famosa da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo-lhe mais uma vez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Oh, coisinha tão bonitinha do pai